Um dos melhores DJs do Brasil, DJ do arte inigualável Um dos melhores DJs, DJ do arte inigualável No comando das pick-ups, essa voz que vos fala pela primeira vez em Bela Vista, Zogatins Avisa aí, Neguinho O papito tá chegando por aí One, two, three, hit it! One, two, three, hit it! 1, 2, 3, 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 hit it!